Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aqui é o joão. Ele é um joão, dois anos, seguindo o seu pai. Ele é assim, ele é assustado por seu pai. Em como? Em que... Ele já tinha um trabalho de um ano de 6 meses Quando o pai disse que ele estava indo para o seu irmão Mas ele estava indo para o seu irmão Para o seu irmão E não é legal Não é legal Não , não é legal Não é legal Se a gente tem prontos de um irmão Um... Se ele estiver para o outro lado Vamos testar se ele vai conseguir Se inscreva no canal e ative o canal!